Mesmo com a roupa, a camiseta da seleção brasileira, o que ele não pode é se manifestar verbalmente no interior do local de votação, isso ele não pode. Então ele vai lá para votar, entra mudo, sai calado, como ele estiver de vestido, não tem essa restrição como andou sendo veiculado pelas redes sociais, que eu tive conhecimento. A orientação é para os mesários, né Marcio? Evitar de usar vestimenta nessas cores, tanto verde e amarelo quanto vermelho, até para não fazer nenhuma alusão às campanhas, né? Exato, a restrição é um pouco menor para os mesários, o que não pode caracterizar é o pedido de voto nas vestes do mesário. De repente está com a camiseta vermelha, mas não tem nada escrito, não tem nenhuma tendência, nenhum pedido, número, por exemplo. Então ele pode, tá? A gente não pode restringir muito nessa questão. Agora, se tiver algum dizer ali que pode comprometer o processo eleitoral, aí sim caberá ao presidente da sessão tomar alguma providência, até mesmo acionar o juiz eleitoral. Marcio, a questão da votação, exatamente. As pessoas que vão votar, e muitos acabam levando até o celular, porque o e-título contém ali no interior do celular, vai chegar ali e apresentar para o mesário. A partir desse momento, como se faz também, foi feito, me lembro, nas eleições anteriores, a pessoa deixa o aparelho sobre uma mesa ali bem próximo ao mesário, é isso? Correto, exato. Esse ano não vai ser diferente, então essa questão do celular não é algo que foi aventado agora recentemente, né? Já estava na lei. Em 2018, realmente encaminhamos até um cartaz para os mesários com os dizeres, deixe seu celular aqui, para deixar próximo da urna eletrônica numa mesinha. Então o mesário vai pedir gentilmente para que o eleitor, depois de, claro, se ele tiver com o e-título, habilita-lo, localizá-lo no canal de votação, vai pedir para que desligue o aparelho, deixe sobre a mesa ali indicado, próximo da urna, para ele poder votar. Votou, pega o aparelho de volta e se tira da sessão sem maiores problemas. Eu me lembro que na eleição passada, algumas pessoas não tinham essa providência de proibir o uso do celular na cabine eleitoral. Mas muitas pessoas acabavam levando o celular para a cabine de votação e fotografando ali o voto na hora que estava votando para determinado candidato. E aí acaba até mandando, fala, ó, votei em você. E hoje esse tipo de procedimento é proibido, né? Não haverá detector de metais para coibir esse tipo de atuação do eleitor que queira até infringir a lei ou as regras determinadas pelo TSE? Pelas reuniões que tivemos com o tribunal, foi determinado que, primeiro, que os eleitores realmente não poderão entrar na cabine de votação com qualquer aparelho celular. Então, primeira providência do mesário é questionar o eleitor se está portando o celular e se ele apresenta um, se ele está portando algum outro, por exemplo, corporativo, né? Para não portar nenhum aparelho eletrônico para registrar o voto e depois publicar nas redes sociais ou coisa do tipo. Se o mesário suspeitar de alguma atitude estranha, isso vai constar da ata, depois faremos as apurações junto com as autoridades judiciais, policiais. E lembrando que a Guarda Municipal e a PMI também estarão reforçando nas eleições a cobertura e também dando segurança para o eleitor que vai se dirigir aos colégios eleitorais, né? Isso, isso. Até agradeço o espaço. Aproveito o espaço para agradecer a Guarda Municipal, a Polícia Militar e também a Polícia Civil pelo auxílio que eles vão prestar a nós no dia da eleição. E realmente, no caso da zona 158, a Polícia Militar fará esse trabalho, né? De garantir a normalidade dos trabalhos durante o processo de votação. Havendo qualquer situação que fuja a normalidade, né? Eles serão acionados pelos mesários e, infelizmente, se chegar a esse ponto, então, conduzido até a delegacia de polícia para a instauração de algum procedimento. Então, vamos lá.